Música No Terry Games de volta Então vamos lá então, cruzada partida Pela Champions League agora Barcelona, cara, não vai ser fácil Não, não vai ser fácil, nem um pouco fácil Então é o seguinte, cara, vamos nos preparar aí Pra não passar mal Nessa partida aí, né, velho Porque o negócio vai ser louco Cara, já vou deixar o Remy, porque eu prefiro o Remy Na coisa eu chamo o Falcão aí no bagulho depois Mas por enquanto tem que ser aqui O bicho louco, tá ligado, velho Vamos assim, velho, vamos assim Barcelona e Chelsea não é um jogo fácil Nem um pouco fácil Mas vamos que vai dar Bora, gurizada Já deixa o like aí pra ajudar a gente a acompanhar essa partida E vamos lá, gurizada Toca, 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 toca Ah, falta não, cara Não é falta não Errou, errou, cara Eles erraram, eles erraram Diego Costa Não erra Hazard Pelas borbas do capeta, mano O que que o cara fez, mano Mano do céu, velho Pra que a gente tá assim, mano Caralho, mano Tira daí, mano Isso aí, boa Aí, aí Mano, o Neymar é um desgraçado, velho Olha isso, velho Fez falta, mano Fez falta, falta Ah, tá lá no lance Olha o que ele fez Cara, vou te contar Quem vê eu não acredito Olha a Hazard Levou no balãozinho Caramba, mano A máquina é difícil de driblar, velho É difícil de fazer qualquer coisa na máquina Até gol, né, velho A máquina com o Barcelona ainda, principalmente, né, velho Caramba, mano Olha se todos os jogadores dele correm mais que os meus, cara Se botar um goleiro perto do Hazard Correm mais do que o meu Matic Olha o Matic, cara Voltou pra correr Voltou pra correr o Matic Olha o Matic Matic, então, né, velho Boa, boa, boa Os vídeos que eu tenho É mais do que bom, cara Vamos lá, vamos lá Na cabeça do Diego Costa Na cabeça do Diego Costa As Pirigueta Gol Ação As Pirigueta Um foguetasso de fora da área As Pirigueta pegou a bola Na sobra ali Sem pensar muito O Chico é lá Um foguetasso de primeira unitada Chelsea 1 Barcelona 0-0-0-0-0-0-0 Ah, até que enfim Entrou uma bola aí, velho Nossa Vamos lá Vamos lá Que dá pra fazer mais aí Tá bom, tá bom O A0 no primeiro tempo Chelsea, Barcelona Barcelona, Chelsea Ah, ótimo, ótimo, ótimo Vamos lá, Remy Vamos lá, Remy Ah, velho Tô nem aí Mano, olha o que ele tocou A bola, não Bolaço aí, velho Que droga Que droga Vamos lá Vamos lá que dá Vamos que dá Eu sou confiante Sou pessimista Não, sou otimista Boa William Como que dá pra ganhar Essa partida ainda Não, cara A gente tá no pedido, velho Olha que linda jogada Tá saindo Será que dá pra ganhar Essa partida ainda? Será que dá pra ganhar Essa partida ainda? Alba Amires Diego Costa Ah, tá sempre pedido, velho Foi dali mesmo Terry Ramires William Diego Costa William Chuta Nossa, velho O goleirão salvou Aí, velho É entrar lá no ângulo Essa aí Ah, Zé Toca lá na cabeça Do Diego Costa, cara Diego Costa Diego Costa Nossa, Diego Costa Pra que essa ignorância, velho Que conseguia ter feito melhor, hein Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Termina o jogo 1x1 É nosso resultado esse, cara Esse resultado é do nosso favor Porque temos um gol fora de casa Então 0x0 dá pro Chelsea 1x1 Tá pelo 2x2 já ferra a vida Mas 1x0 pra nós já é nosso 2x1, 3x1 Porque é vitória Então tamo junto Tamo bem Vamos então Pra próxima partida Jogo de volta Então vamos lá, gurizada Joguinho de volta Agora com o Mikkel No lugar do Matic Vou botar o Falcão aqui Pra começar E depois eu troco ele Só vou botar o O Mito Ivalovic Não, caralho Não, velho Isso Boa Vamos lá Vamos lá Então, cara Vamos lá Que bagulho Agora vai ser louco Vamos ter que ganhar Amires Pro Aspirico Eita Aspirico Eita com a bola Vai cruzar Diego Costa Defendeu o goleiro Vai sobrar Ivalovic Não sobrou Sobrou o Mikkel Vai Mikkel Chuta Mikkel Uh Tá bom Tá bom Tá bom Falcão 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 É do Chelsea Falcão recebeu a bola Com o passe apertado No chão de costa A Falcão ganhou na raça Levou E chuteu Colocado Lado Trágico O Chelsea Com o passe Lado A Bando O Deu Sateu Toca 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 Lá pro Diego Costa Deu certo Deu certo O lançamento Diego Costa Gol Lançamento Totalmente Prodejado Lançado Lançado Deu certo Deu certo Deu certo Ganhou na marcação Lançado Deu certo Tá Tá De De Bobs Comigo Tô De Bobs Comigo Sobou pro Falcão Essa bola Sobou pro Falcão Essa bola Quero ver Ganhar na marcação Quero ver Ganhar Quero ver Ganhar Eee Só no pau Mesmo Cara Só quebrando o cara Que vai ganhar Mano Perderam Legal Uou Falcão Cruzou Pro Willen Racer com a bola. Ramires. Pega essa bola, caralho. Ramires. Arrebentei mesmo, cara. Arrebentei porque o bagulho aqui, eu não gosto de bagulho novo, tá ligado? O negócio é arrebentar eles porque eu não quero discriminar isso aqui. Não quero nem que eles tenham chance de fazer um gol, cara. Cara, pega essa bola. Nossa, pega ali e dá certo, velho. Que bolão. Não foi bolão, não, mas deu certo. Ah, velho, não! Pra fora! É, Neymar, não vai passar de fase. Olha ali, que lançamento. Nossa, velho, ia dar certinho. É nosso espanteio, velho. Boa bola, boa bola. Boa jogada de saiada, hein. Espanteio curto. Cruza! Chega o Costa. Nossa, ele ia dar de escorpião. Ia ser um golaço, velho. Sai daí, velho. Sai daí, já perdeu, já perdeu. Foi nada. Foi na bola. Tá ligado que perderam, né? Damo classificado, gurizada! Dois, Chelsea, zero, Barcelona. Tamo lá na próxima fase. Contra quem será que vai ser a partida? Será que o Paris Saint-Germain passou? Será? Será, gurizada? Será? Oh, eu não vi, velho. Tá, vamos ver agora. Eu não vi os resultados. Eu não vi, passei muito rápido. Bayern de Múnich, Arsenal. Real Madrid, Chelsea. E o Paris Saint-Germain não passou. Passou o Arsenal, cara. Real Madrid. A gente tá pegando os relatos, tá ligado? Agora é um negócio de camo. Depois é Real Madrid com certeza. Depois é o Bayern de Múnich com certeza, né, cara? Então, nos vemos então no próximo vídeo. Gurizada, deixa aquele like pra bater a meta de 100 likes aí. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal se não estão inscritos aí. Dá um grande abraço e falou! Tchau, tchau!